Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos no desafio do fogo e no nosso canal eu vou fazer então um vídeo mostrando algumas técnicas para fazer fogo primitivo. E quem me desafiou foi o MacGyver do Bushcraft Outdoor Survival. E eu vou estar fazendo e estarei desafiando os Josias do canal Asa Branca. E aí eu convido todos vocês a participar assistindo o meu vídeo e depois assistindo o vídeo que eu vou estar colocando na tela final aí para vocês, ok? Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, vão se divertir bastante e vão adorar. Quem sabe aquilo que vocês vão adquirir de conhecimento, vocês vão precisar um dia. Forte abraço, fiquem com Deus.